Música Saudações transportadoras, Léo Doca na área, sejam bem-vindos a mais um vídeo sobre a vida em movimento aqui na TV Transporta Brasil. Hoje nós estamos na fábrica da Volvo em Curitiba para mostrar as novidades em chassis de ônibus na geração Euro 6 que a Volvo está colocando no mercado. São diversos modelos com até 510 cavalos de potência que vem equipados com todos os sistemas de segurança ativa e também com as novas tecnologias de emissões Euro 6, incluindo aí os sistemas de SCR e EGR que ajudam nas emissões. E esses ônibus também prometem até 9% de economia no diesel. E você não perde nenhum detalhe aqui na TV Transporta Brasil. Você que transporta o Brasil de verdade, não se esquece de começar o vídeo deixando aquele joinha e de se inscrever aqui na TV Transporta Brasil para receber as notificações sobre os nossos vídeos. Vamos lá! Música Os novos chassis de ônibus Euro 6 da Volvo que trazem tecnologia diesel de última geração foram apresentados ano passado na Latibus, mas nós fomos a Curitiba em março deste ano para conferir os modelos de perto. E lá mesmo, durante os testes dos ônibus, recebemos a notícia de que a Volvo já fez a venda de 147 unidades dos chassis Euro 6 para seus clientes, consolidando um bom momento comercial com a retomada da demanda dos passageiros no transporte rodoviário. Lá em Curitiba, na fábrica da Volvo, nós conversamos com André Marques, presidente da Volvo Ônibus América Latina, que apresentou para a gente alguns dos detalhes e tecnologias dos novos chassis com motor de 13 litros. Vamos conferir! Nós estamos realmente muito felizes com esse momento da retomada, mas principalmente por trazer essa nova plataforma para o Brasil, que vai revolucionar o transporte de passageiros rodoviários. Vamos mostrar um pouquinho para vocês esse chassis, vamos chegar aqui no motor. É um motor Volvo de 13 litros, que tem a injeção Common Rail de alta pressão, que já traz aí prometendo 9% de economia no consumo de diesel. Mas tem um detalhe aqui, gente, vou mostrar para vocês, vocês estão vendo esses radiadores aqui? A Volvo conseguiu separar os dois conjuntos de radiadores para que houvesse maior eficiência e ganho de espaço no bagageiro. Fala para a gente sobre isso. Exatamente. Parte do sucesso dessa plataforma está conectada com essa solução. Separar radiador e intercooler, tirar o melhor aproveitamento de cada um deles e principalmente a questão das ventoinhas dos ventiladores elétricos. Isso também associado à questão do novo motor, novo sistema de injeção de alta pressão, nova câmara de combustão, realmente permite chegar a esses níveis de economia que podem chegar até 9% comparado com a geração anterior. Galera, além disso, falando de arrefecimento, esse motor trabalha com um sistema de arrefecimento que permite que ele possa atuar com menos temperatura. E por isso, a Volvo conseguiu, trabalhando com o motor mais frio, a Volvo conseguiu estender o tempo do intervalo de troca de óleo e melhorar a manutenção para o operador. Essa é uma das coisas que o operador olha muito e hoje vocês estão falando de 100 mil quilômetros de intervalo de troca. Exatamente. Então, parte da separação do sistema de refrigeração, o nosso intercooler sopra ar frio para dentro do compartimento do motor e isso baixa a temperatura geral do compartimento. Significa estender vida de alternadores, de componentes de borracha e ao mesmo tempo o motor que trabalhando no nível de temperatura mais baixo gera um intervalo de troca de óleo estendido que pode chegar até 100 mil quilômetros. E isso realmente para o bolso do operador faz toda a diferença para o bolso das empresas de transporte. Vamos olhar lá no motor? Falando em temperatura, tem um outro detalhe também. Vamos mostrar aqui o sistema de pós-tratamento, gente, porque é o seguinte, esse motor trabalha com dois sistemas que atendem a norma Euro 6. Tem o SCR, que é o de redução seletiva catalítica, que utiliza o Arla 32 e ele tem um sistema de EGR, que utiliza a recirculação dos gases do motor, que nesse caso ele trabalha quando o motor estiver mais frio, ou seja, ele consegue otimizar essa redução e fazer com que haja aí uma maior durabilidade do motor. Além disso, a gente estava conversando com o pessoal da Volvo, uma questão de pós-venda, ele tem o filtro particulado que tem aí uma reutilização. Lá na concessionária ou então na própria garagem do operador, você pode utilizar um forno, você deixa ele por 20 horas a 250 graus e esse filtro acaba sendo remanufaturado. Isso além de trazer economia, faz parte da economia circular e ajuda o meio ambiente, né? Exatamente. O filtro de partículas que a gente tem nessa região do sistema de pós-tratamento, o que nós temos dentro da nossa oferta de serviços é realmente o sistema de reciclagem ou remanufatura desse filtro, utilizando a máquina que você comentou, né? Que vai fazer a parte de limpeza do filtro e permitir também que não seja necessária a troca por um componente novo, mas sim por um filtro que passe por esse processo de limpeza. Vamos falar de segurança e de eletrônica, né? A gente sabe que a segurança é um dos pilares da Volvo e esse chassi, ele traz aí todo o sistema do sistema SSA, que é o sistema de segurança ativa da Volvo, que tem o aviso de faixa, se o motorista comer um pedacinho da faixa, ele avisa com vibração no banco, tem todo o sistema de frenagem eletrônica também e ele hoje traz aí com uma opção sem o retarder, o sistema de frenagem ativa, que é famoso já, e ele evita as colisões frontais, mas hoje ele ficou mais acessível, né? Para o seu cliente. Exatamente. Com a nova motorização, o que a gente conseguiu foi trazer o WEB de potência máxima, chegando até 510 cavalos de força de frenagem no freio motor WEB. E isso, obviamente, permitiu que nós tirássemos a obrigatoriedade de trabalhar com o retardador adicional. Então, isso permite o acesso às soluções de segurança sem a necessidade de agregar componentes. É isso aí, galera. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui. Espero que vocês tenham curtido o nosso conteúdo. E, ó, não se esquece de entrar aqui, ó, no nosso site, no transportabrasil.com.br, para notícias sobre a vida em movimento todos os dias. Eu sou o Léo Doca e vejo vocês no próximo vídeo. Valeu demais! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho